Olá pessoal, espero que todos estejam muito bem. Vamos agora para uma das aulas mais importantes de aprendizagem de máquina, que é a avaliação de classificadores. Eu dividi esse conteúdo em duas aulas, esta que trata de avaliação e a outra que trata de comparação de classificadores. Por que eu digo que essas aulas são as mais importantes? Porque em sites de competição como o Kegel, por exemplo, muitos dos campeões ou líderes do ranking não necessariamente conhecem a fundo toda a matemática e análise por trás do classificador. Como a gente tenta olhar um pouco aqui nessa disciplina. A gente não olha a fundo, mas a gente olha alguns detalhes do classificador. Isso ajuda em que? Ajuda a decidir quais os melhores parâmetros para um modelo e qual modelo que eu vou utilizar, se eu escolho um KNN, uma árvore de decisão, um Navy Base, uma rede neural. Tudo isso é importante para você decidir que classificador vai utilizar. E também, se você conhecer um pouco sobre ele, você vai escolher o número certo, os parâmetros adequados para você alcançar o seu objetivo. Mas muitas pessoas acabam que não conhecem esses parâmetros, não conhecem como usar esses parâmetros. Então, o que é que eles fazem? Faz tentativa e erro. Até acertar e às vezes deixa o modelo rodando vários modelos diferentes, com vários parâmetros diferentes. Deixa o computador lá moendo os dados e depois toma uma decisão. Mas como é que eles conseguem chegar no ranking de resolver problemas complicadíssimos, problemas que vêm da indústria, problemas práticos, recebendo premiações, milhares de dólares, às vezes até milhões de dólares. Como é que eles fazem isso? Eles sabem avaliar corretamente. Isso é muito importante. Você conseguir saber se o seu modelo repercute ou representa um erro verdadeiro ou outra medida qualquer. Portanto, vamos lá. Eu começo a explanação com essa triste piada aqui. A violência no Brasil é tão grande que nossa primeira medalha foi no tiro. Veja, às vezes o primeiro lugar não necessariamente significa uma coisa boa. Então, quando a gente usa a palavra melhor, é preciso ter muita clareza que melhor eu tenho que dizer em relação a quê? O melhor em violência e o melhor em segurança são duas coisas completamente opostas. Então, se eu quero o melhor classificador, eu tenho que definir algumas coisas. Primeiro, qual o problema que eu vou resolver? Que tipo de dado? Se é dado de imagem? Se é dado de série temporal? Dado de áudio? Dado de texto? Dados tabulados? Dados bancários? Dados numéricos? Categóricos? Etc. Para cada problema específico, pode ser que um classificador seja mais... se adeque melhor ao objetivo que você especificou também. E quando você diz melhor, você tem que dizer também em que aspecto? Qual é o meu objetivo ao usar esse classificador? Quero que ele tenha menor erro, maior precisão? Que ele treine rápido? Que classifique rápido? Certo? Se ele consiga adicionar novos exemplos, novos conhecimentos ao classificador? Se a hipótese pode ser entendida pelo usuário? Então, são vários aspectos diferentes que precisam ser analisados. E se eu uso uma métrica, essa métrica, esse, por exemplo, o erro que eu calculei, esse erro representa o erro real, é o erro que o classificador vai apresentar no futuro? Nessa parte, que é a da próxima aula, a gente vai ver utilizando um teste de hipótese e intervalo de confiança. Então, eu quis representar a avaliação aqui de duas formas. A qualitativa, que eu verifico se o classificador apresenta algumas características. Por exemplo, interpretabilidade. Eu consigo construir um conjunto de regras suficientemente simples e compacto, ou uma árvore de decisão, que vai permitir que o usuário compreenda o modelo que o classificador aprendeu. O meu classificador entrega uma resposta em termos de probabilidade, por exemplo, que eu posso utilizar para tomar uma decisão de forma mais sofisticada. O meu classificador, ele trabalha com dados de baixo nível, como redes neurais, que podem utilizar imagens ou áudio. O meu classificador consegue aprender dados novos, sem ter que ser completamente retreinado. Ele continua funcionando e aprende dados novos, por exemplo. Então, são vários aspectos. O que a gente vai estudar na aula de hoje é a avaliação quantitativa. Então, são métricas a partir dos meus dados. Essas métricas são muito importantes também, porque me dizem quanto o classificador vai, por exemplo, acertar ou errar na sua decisão. Eu posso utilizar outras métricas que podem ser utilizadas também, como, por exemplo, tempo de treinamento, tempo de classificação, que são bem óbvias e a gente não vai estudar nessa aula, mas que, com as técnicas que a gente vai ver na próxima aula sobre o teste de hipótese, isso pode ser bastante útil para a gente. Vamos lá. Acho que vocês, pelo que viram até agora, conseguem entender que o problema se dá da seguinte forma. A gente tem uma base de dados. E aí, geralmente, a gente divide essa base de dados em duas partes. O conjunto de treino e o conjunto de teste. O conjunto de treino vem para o classificador. No classificador, ele treina e depois ele junta as informações do treino com o teste e agora vai ser avaliado. Essa é, é nessa caixinha que nós estamos agora. Então, essa aula tem duas partes, duas grandes partes. Primeira, avaliação quantitativa. E aí, a gente aqui vai ver matriz de confusão, algumas métricas, curva rock, custos, coisas relacionadas à avaliação quantitativa. A segunda aula, de experimentação, trata de reamostragem, como eu divido meu conjunto de treino e teste, certo? Como eu combino essas respostas? Estratificação, repetição e outros elementos. Na avaliação quantitativa, que é essa primeira parte, a gente vai estudar o quê? Matriz de confusão, algumas métricas extraídas da matriz de confusão, como taxa de acerto, taxa de erro, precisão e recall. A gente vai analisar primeiro para duas classes, depois para mais de duas classes. Curva rock e matriz de custos. Então, são algumas formas de a gente avaliar, interpretar o funcionamento do classificador em relação a essas métricas. Matriz de confusão. Veja só. A matriz de confusão, como o nome diz, uma matriz, ela é composta de linhas e colunas. As linhas, elas indicam qual é a classe correta. As colunas, qual foi a classe que o classificador predisse, ou a resposta do classificador, para cada exemplo. Então, se um exemplo é da classe A e foi classificado como a classe B, cai aqui. Se o exemplo foi da classe B e foi classificado como a classe B, cai aqui. Se o exemplo é da classe C e foi classificado como sendo da classe B, cai aqui. Então, por exemplo, a gente observa que esse classificador 1 aqui classifica todo mundo como sendo B, que é a classe que tem a maioria. E observe que ele erra todo mundo da classe A. E aí, os acertos estariam aqui na diagonal. Mas, ele só acerta o elemento da classe B, porque ele diz que todo mundo é B e só vai acertar esse. Se a gente passa aqui para esse classificador 2, a gente percebe que a diagonal já contém a maioria dos dados. Então, aqui tem acerto. Aqui ele diz que os exemplos que são da classe B, ele classifica como C. E os exemplos que são da classe B, ele classifica como A. Os da classe A, ele acerta todos. Os da classe C, ele também acerta todos. Aqui está uma matriz de confusão mais interessante. É de um problema de Opto-Characteric Cognition, o reconhecimento óptico de caracteres, da base MNIST. Então, essa base, ela se viu no começo da IAR, foi muito importante para, nesse problema de OCR, e também ele foi a base para o desenvolvimento das redes neurais convolucionais, que apesar dessa base ter algumas décadas, esse tipo de técnica de redes convolucionais só, só se tornou mais popular nos últimos anos. Então, aqui tem alguns exemplos da base, da classe 0, classe 1, 2, então são distos de 0 a 9. O objetivo aqui, esses são distos tirados de CEP de cartas, ou zip codes dos Estados Unidos. E aí, ele serviu para fazer um sistema que filtrasse automaticamente as cartas para o destino, sem ter que passar pela mão de uma pessoa. Uma simples câmera reconhecia os caracteres e decidia qual era o CEP correto. Então, a matriz de confusão para esse exemplo é bem curiosa. Então, a gente vê aqui, True Labels, que seria a classe verdadeira, são as linhas. E Predict Labels são as classes, preditas pelo classificador, são as colunas. Então, a diagonal, naturalmente, são assim. Essa matriz de confusão é normalizada. Diferente do exemplo do slide anterior, aqui não tem a quantidade exata de acerto, mas tem simplesmente a proporção de acerto em relação à classe toda. Então, vamos ver aqui, por exemplo, a classe 0, ele acerta 71%. Da classe 1, acerta 70%. Veja que isso aqui é mais sofisticado do que a simples taxa de acerto, que vai colocar uma taxa de acerto global. E não vê, por exemplo, que o 9, ele só acerta 24%. O 3, ele só acerta 32%. Então, a taxa de acerto acerta 70% está apenas aqui nas classes 0 e 1. Obviamente, hoje em dia, a gente já... Para esse problema específico e para essa base específica, a taxa de acerto é muito mais alta, né? Mas eu preferi colocar essa matriz de confusão aqui porque ela justamente dá para a gente ver alguns erros e entender melhor. Por exemplo, para ver com o que é que está confundindo. Por exemplo, o 0 está sendo mais confundido com a classe 8 para a gente entender a confusão, né? Porque, por exemplo, esse nome é uma matriz de confusão. O 3 está sendo muito confundido com o 5. Vamos ver se tem alguma semelhança aqui. Algum 3 que parece com o 5. Sei lá, esse... Será que esse... Um 3 que parece com o 5 aqui, será que esse parece? Por exemplo. Mas aí, claro, são milhares de exemplos. Acho que o conjunto de teste aí tem 10 mil exemplos. Uns 50 ou 70 mil, não sei, no conjunto de treino, alguma coisa assim. São dezenas de milhares de exemplos. Olá, pessoal! Ó, vamos fazer uma pausinha para beber água e a gente continua o assunto na próxima parte falando sobre matriz de confusão para duas classes.